Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, esse vídeo é tudo que a gente sabe até o momento relacionado ao evento do Cubo. Evento esse que vai ocorrer no domingo às 4 horas da tarde, horário de Brasília, tá? Se você mora em um local aí que tem um horário diferente, verifique o horário direitinho pra não perder. Lembrando que eu vou estar transmitindo esse evento ao vivo lá naquele site da Cor do Cubo, tá pessoal? Site de lives que todo mundo conhece, kevgames.br, é só procurar lá. Infelizmente eu não posso falar o site por políticas do YouTube, não vou entrar em detalhes. Vamos lá pessoal, lembrando que esse vídeo aqui vai ser bem demorado, ele vai ter no mínimo 15 minutos, porque são 6 minutos só de som do Cubo, só de som do evento. Eu deixei esses vídeos de som lá pro final, porque se você não quiser escutar os sons, você pode fechar o vídeo assim que eu der a última informação, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, a gente tem um tweet de um funcionário da Epic, olha isso daqui. Confie em mim quando eu digo, você não vai querer perder este evento do Fortnite. Ele tá falando do evento no domingo lá, o evento do Cubo. Ele tá falando, confie em mim, você não vai querer perder. Ou seja, a gente pode esperar alguma coisa bem épica vindo por aí. E pelos arquivos que eu vi, realmente vai ser uma coisa épica, uma coisa de louco, e eu não tô entendendo mais nada. Esse evento vai acontecer e já vai abrir o próximo evento, que vai ficar provavelmente por algumas temporadas aí. Então, vamos lá. A gente tem aqui, esses arquivos, que indicam que teremos 3 estágios do evento. Todos eles provavelmente acontecendo ali no mesmo dia, já no sábado. Que é, damage, estágio 1, 2, 3. Quebrar, quebrar, quebrar. Tipo, quebra um pedaço, quebra um pedaço, quebra um pedaço. E aqui, pieces falling off. Essas pieces falling off, seria tipo, os pedaços do cubo caindo. Tipo, como se tivesse, tipo, quebrou ali e começa a cair os pedaços. Por ter 3 estágios, talvez aquele negócio de que ia quebrar a primeira casca, depois quebrar a segunda casca, depois quebrar a terceira casca, seja realmente verdade, tá, pessoal? Porque a gente sabe que a gente tem 3 cubinhos ali dentro. Tem o cubo maior, um menor dentro e outro menor ainda mais no centro. Então, por esses estágios, pode comprovar que vai acontecer a mesma coisa com os 3. E aí, os pedaços começam a cair. Aqui, são algumas linhas de comando, né, no caso das... Do evento. Não está muito organizado, não dá para entender muita coisa, mas... Tô mostrando para vocês. A gente tem, ó, ready for poi swap. Poi seria Point of Interest. Seria, tipo, algum lugar com nome no jogo. Por exemplo, o Lago do Saki, que era Lago do Saki, mudou o nome para Lago Vazado. Isso foi um poi swap. Tipo, trocaram o ponto de interesse. Então, aqui está indicando que a gente vai ter um novo nome ali no lago depois que acontecer o evento, tá, pessoal? E aqui ele está falando, ó, Delegate Signature. No caso, Delegate Signature seria a assinatura ali, o nome do ponto de interesse. Aí, Load Sub Level, não dá para entender. Sequence State, também não dá para entender. Show Lake Raybow. Esse Raybow, marquem ele, porque ele está em outros arquivos mais para frente. Mas teremos um arco-íris, aparentemente, ali no lago, tá? Aí, Spin Cube, Complete... Spin Cube, Complete Delegate Signature. Esse Spin Cube, aparentemente, o cubo vai começar a girar. Talvez quando ele começar a girar, ele vai explodir. Tipo, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar muito rápido. E aí, ele explode, ou se quebra, ou alguma coisa do gênero, tá? Aqui é o... Como que vai acontecer... Tipo, como que o cubo vai parecer no J220. Você pode ver que as rachaduras estão bem mais aparentes, bem mais fortes. E você pode ver que alguns pedaços, ó... Você pode ver que tem alguns pedaços dele que já estão para fora. Tipo, como se estivessem se expandindo já para quebrar mesmo, para se despedaçar. Vai ter um vídeo mostrando tudo isso daqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não tem som. Mas é isso daí. Está sem textura, tá, pessoal? Porque está dentro dos arquivos de jogo, não tem textura. Mas imagina isso daí com um cubo. Isso daí é graças ao Fortory. Conheci esse cara hoje, esse vazador aí. E ele é muito bom. Vamos lá. Ó. Vamos passar de novo aqui. Dá para ter uma noção de como que vai ser. Ou seja, alguma coisa bem grande. Tem muito arquivo, então eu vou ficar transitando entre vídeos e fotos. Vamos lá. Aqui é tipo uma textura do cubo todo trincado, todo rachado. Como ele vai ficar. Vocês podem ver que tem alguns pedaços que estão faltando, aparentemente. Tem um vídeo disso daqui. Vamos lá. Não, isso daqui, o vídeo é de fragmentos do cubo. Provavelmente os fragmentos que vão cair no mapa e vão ficar lá por algum tempo ou alguma coisa assim, ó. Vamos lá. Esses são os fragmentos do cubo. Tem o A, tem o B e tem o C. Esses são fragmentos que provavelmente vão ficar no mapa por algum período de tempo ali. Vamos lá. Fechar aqui. Deixa eu ver até quando vai agora sem vídeo. Agora não tem mais vídeo. Não, tem mais um vídeo depois do 24. Então vamos continuando aqui, porque é realmente muito arquivo. Aqui, a coisa começa a ficar meio maluca, ó. Vocês podem ver que é um arquivo chamado Borboleta. Butterfly. Como assim, Borboleta? FX Nectar Slurp. Eu vou mostrar depois o que seria esse arquivo. Butterfly Big Drip Drop. Big Drip Line. Damage Hole. In Between Cracks. Light Cones. Splash Expand. Tudo isso daí são arquivos que estão ligados ao mesmo evento. Pelo nome dos arquivos, a gente tem algumas noções, mas eu vou mostrar pra vocês quais arquivos são. Aqui a gente tem mais arquivos, ó. Aqui tem mais. Butterfly M, SM Butterfly, Rainbow Me, Mesh, Butterfly Spawn, Butterfly Loop Dusty, Loop, Contacty, WPo, Shard, Base, Movement. Vou dar um tempo aqui só pra vocês lerem tudo. Ou pausem o vídeo, né? É mais fácil se quiserem ler tudo. Mas aí, ó. Camera Animation. Animation Asset. Camera Shake. Camera Shake Big Modeling. Tem um monte de coisa e inclusive vai interferir na câmera, tá? Aqui tem mais arquivos, tá? Mais arquivos mesmo. Ó, vamos lá. Character Flip Book. Isso aqui é uma coisa muito estranha que eu vou mostrar pra vocês depois. O que é esse Character Flip Book? Body Aura. Flip Book de novo. Flare Star. Glow. Halo Corona. Nectar Aura. Nectar Master. Sparkle. Strand. Strand Small. Push Vert to Camera. Nectar Drop. Nectar Large Slurp. Blá, blá, blá. Aí, aqui, ó. De novo, os estágios, ó. Damage Pieces Falling Off. Aí, Damage Estágio 1, Stage 1, Stage 2, Stage 3. Ou seja, 3 estágios do evento, tá, pessoal? Vai ser uma coisa bem, bem legal. Eu tô imaginando que isso aqui vai ser mais épico que o Foguete. Por quê? Por causa dos arquivos que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é o Flip Book. Olha, dá pra entender? Realmente, isso aí é o arquivo que tá dentro do jogo. Tem essas skins dentro de um arquivo. Não dá pra entender. Que é esse arquivo aqui, ó. Butterfly Character Flip Book. Detalhe. Isso daí tá ligado com o evento. Como? Eu não faço ideia. Mas o Butterfly é o evento do Cubo, tá? Não sei o que vai ser isso. Talvez algum dia a gente veja ou talvez nem veja. Mas é um arquivo bizarro. Vocês podem ver que tem as skins em posições estranhas. Beleza. Aqui já começam os arquivos. In Between Cracks, que é o cubo bem rachado. Tipo, você vê as achaduras do cubo, né? Aqui tem de outra forma aquela mesma textura. Aqui já é o cubo Light Cones. Tipo, provavelmente seriam cones de luz saindo de dentro do cubo. Tipo, feixes de luz, né? No caso. Saindo das achaduras do cubo. Aqui, Nectar Slurp. Bem estranho esse arquivo. Não dá pra entender muito bem. Aqui, ó. Damage Hole. 01. Tipo, também não dá pra entender. Aqui, ó. Big Drip Drop. Parece bem uma gota mesmo. Mas não sei pra qual motivo eles vão usar isso daí. Aqui, Splash Expand. No caso, provavelmente essa daí é o final. Explosão final, no caso, ó. Você pode ver que isso aqui realmente é coisas de explosão. Ou são as feixes de luz. Mas alguma coisa bem grande. E aí, a gente tem isso aí. Tempo pra vocês raciocinarem. Sim, a gente vai ter um desenho de uma borboleta ali surgindo no céu. Engraçado que uma das simbologias da borboleta é a renovação. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o evento. Mas é uma das simbologias possíveis pra uma borboleta, tá? Então, talvez um novo mapa, alguma coisa ali. Mas, fiquem com isso na cabeça. Aqui, a gente volta pra mais arquivos que ainda não tinham sido usados. Esse daí já entra no Nexus. Esse Nexus também é outra coisa relacionada ao evento. Tá tudo relacionado. Provavelmente esse Nexus seria o próximo evento. Já depois que estourou o cubo, fez a borboleta, vem o Nexus. Aí a gente tem mais arquivos. Butterfly, você pode ver que tá ligado a borboleta, né? Spawn in between. Aí zero point shall blow. Zero point, zero point, blá blá blá. Esse zero point... Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o foguete, tá? Mas eu lembro que nos áudios do foguete... Na hora que o foguete chegava ali no céu... Bem no céu lá, lá no espaço. Antes de ele começar a descer pra Torres Tortas. O áudio falava... Zero point of possible return. Ele usava esse zero point. No caso, ponto zero de retorno imposs... Tipo, ali não dava pra retornar a partir dali. Eu não sei se isso aqui tem alguma coisa a ver. Provavelmente não. Provavelmente esse daí eu tô viajando só por causa da palavra. Aí tem Light Beam, Nexus Mailstorm, Side Glow, Solid Glow, Fog Sheet, Fog Sheet, Fog Sheet, Distant Ground, Distant Ground, Center Glow, Butterfly Orbis, Butterfly Orbis também, Aura, né? No caso. E o Orbis normal. São mais arquivos. Desse daí, a gente tem esse daí. Olha isso. Talvez isso daí vai aparecer no céu. Olha que coisa bizarra. Seria como se fossem rachaduras tridimensionais ali de outro mundo. Cara, muito bonito se isso daí aparecer no céu. E estrelas. A gente tem estrelas. Realmente, no evento, tem estrelinhas. Eu não sei quando que isso daí vai ser usado ou quando que vai aparecer. Agora, vamos lá pro vídeo, o 25 aqui, que ele vai mostrar alguns dos arquivos do Nexus. E sério, esses arquivos são os mais viajados que vocês vão ver na sua vida. Não dá pra entender nada do que são esses arquivos. Mas vamos lá. Circuito. Distant Ground. Glow Points. Alguns mal dá pra ver. Light Beam. É tipo um feixe de luz. Mail. Mail Strong. Mail Strong. Olha isso aqui. Coisa bizarra. Aí tem Pipes. Que seria canos. Pipes. Split Lines. Não dá pra ver nem o que que é. Starfield. No campo gravitacional. Aí, Nexus Core. E Outer Shell. Que é uma coisa meio... Estranha. Bem estranha. Voltando aqui, eu fui pesquisar o significado de Nexus. Nexus é um link central ou alguma conexão. Se falarem que você está no Nexus de alguma coisa, significa que você está bem no centro daquela coisa. Ou seja, não dá pra ter uma noção. Mas talvez estejamos no centro do universo. Porque é uma coisa bem bizarra ali. Centro da Matrix, talvez. Por causa daqueles tubos e conexões ali. É coisa estranha. Mas é isso daí que significa a palavra Nexus. Seguindo aqui, depois do evento, a gente vai ter essa nova ilha. A ilha lá no meio do lago vai ser desse jeito. Coisas interessantes aqui. Vocês podem ver que... Aqui no meio, dá pra ver os pedaços do cubo que caíram. Ou seja, os fragmentos do cubo vão estar aqui no meio. Aparentemente, isso aqui é um pedaço da casinha que sobreviveu. E tem alguns pedaços da ilha aqui, caindo. Essa água, eu não sei de onde vai surgir. Talvez quando eu cair, vai subir pelo braco e vai voltar pro lago. E colocaram isso exatamente no minimapa. Olha como é que vai ficar. Vai ficar mais ou menos desse jeito. O lago do Saki depois. Provavelmente, como eu disse, vai mudar de nome depois do evento. Então, a gente não sabe exatamente se vai ter alguma modificação maior ali em volta. Porque como a gente não tem o mapa do evento ainda, isso daí é o que a gente tem até o momento. Então, agora, eu acho que só restou os sons. Então, agora a gente vai pra 6 minutos de áudio. Se você tiver paciência pra ouvir, beleza. Se não, seu muito obrigado até aqui. Já vai deixando o joinha. E é isso aí. Vamos lá. Se você tiver paciência pra ouvir, beleza. Se você tiver paciência pra ouvir, beleza. Se você tiver paciência pra ouvir, beleza. Eu vou pausar aqui pra fazer um comentário. Provavelmente, esse som crescente é do cubo girando. Depois, parece que meio que cai uma gota ali, talvez aquele big drop lá. Big drip drop. E depois, ele explode. Dá pra perceber claramente isso daí, bem nesse finalzinho. Esse finalzinho é bem uma explosão mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí o vídeo tá dividido porque o Twitter só deixa de colocar 2 minutos de vídeo. Esse foi o mesmo som, lembrando que muitos arquivos têm o som duas vezes. Foi assim na época do foguete e tá sendo assim agora. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Esse som foi épico Vamos para o último A CIDADE NO BRASIL Explodiu Ou algum raio Alguma coisa assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí pessoal Vocês podem ver que pelos sons a gente pode esperar alguma coisa tão épica quanto foguete Porque os sons são épicos Então você imagina que o que você vai estar vendo também vai ser épico Vamos esperar para confirmar isso daí Mas isso daí é tudo que a gente tem até o momento Então já vai deixando seu likezinho Porque deu trabalho todo esse vídeo Deu trabalho organizar isso aqui Tentar colocar em uma ordem que fizesse sentido Porque é muita coisinha Muita coisa pequena e tudo mais E é difícil Porque está tudo bagunçado mesmo Meio que sem nexo Nexo, você entendeu? Não, não entenderam Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam de deixar o seu gostei Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima Valeu e falo